Nesta manhã de domingo, 17 de janeiro de 2021, nós estamos mais uma vez em um dos locais mais bonitos aqui da cidade de Santa Maria Madalena, região serrana do estado de Rio de Janeiro. Aqui é o local conhecido como Cachoeira do Escorrega, já que nós temos dois pontos em que as pessoas se banham escorregando aqui nas pedras lisas do escorrega. Um aqui na nossa frente tem esse poço, vem aqui onde a queda é um pouco mais íngreme, que se cai nesse belo e agradável poço. Realmente é um lugar muito visitado por madalenenses e visitantes e sendo este mais um ponto que serve de atração turística neste município que tem diversas outras atrações muito interessantes na área da cultura, da história, na área de comida, que eu me esqueci agora qual o nome que se dá. Realmente vale a pena visitar a cidade de Santa Maria Madalena, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos a praticamente 100 quilômetros da cidade de Nova Friburgo, a 90 e poucos quilômetros, e também 90 e poucos quilômetros da cidade de Macaé. Então quem vem aí da região do Rio de Janeiro, por exemplo, da capital que eu me refiro, região metropolitana, se vier pela região de Cachoeiro de Macacu, Nova Friburgo, também se chega a Santa Maria Madalena. E se vier pela região litorânea, BR-101 em direção a Campos do Goitacaz, na altura de Macaé, pega à esquerda em direção a Santa Maria Madalena. E aqui, com imagem de Nestor Lopes, registramos esse lindo amanhecer de domingo, 17 de janeiro de 2021, em Santa Maria Madalena. Sejam todos sempre muito bem-vindos.